Deleitinho! É, tio! Você quer que eu faça um post? Não, não precisa, você acha que eu sou habilidoso? Eu tô te vendo, o post aí, ó! Nossa, foi útil mesmo! Nossa, ainda bem que eu te dê essa ideia boa, né? Estaciona aqui, ó, que eu já vou pular andando no barco. O Uber tá chegando, o Uber tá chegando, ó. Ó, vou chegar de drift. I wanna wait for no... We're not sitting, I'm gonna wait for no... We're not sitting, I'm gonna wait for no... I'm gonna wait for no... Ai! Isso é uma bichona! Ah, é, perguntando essa no barco? Não, tá pertinho. Quer se apresentar, Deleitinho? Então, galera, eu sou o Deleitinho. Bro, já se apresentou, acabou, acabou, acabou. Já se apresentou, chega. Ó, mural dos itens do Pecabin, o templário. E aqui tem o quê? Próximo participante da série... Honra os meus itens. Ah, que da hora, mano! Pô, que da hora isso aqui, eu vou honrar sim, mano. Vou honrar sim, Pecabin. Eu gosto do Pecabin. Eu só tenho um recado, tudo que tá aí você pode pegar. Eu só tenho um recado pra você. Não gaste os ferros. Por um único motivo. A gente vai fazer a forma de ferro. A gente não vai minerar nada. A gente não minerou nessa série, a gente não vai minerar. Tá bom, ó. O primeiro que eu descobri é que os negócios, os... os... Me ajuda. O quê? Quer ajuda pra falar? Eu não sei o nome do negócio. Ah, lembrei. O Alan, o Alan, ele pode nascer em bloco agora, então vai ter que conseguir terra pra... Não, não é terra. Areia. É a questão de tudo. Ele vai ter que arrumar areia pra fazer os... os... vidro. Tá difícil, né? Você quer que eu falo? Tipo, vai ficar massa, velho. Vai ficar muito massa. Você vai ficar um negócio diferenciado, sabe? Então... Que que foi isso? Isso aqui são umas bolhas que sugam a gente pra baixo. Eu não passo com barco aqui, não. Mas eu vou passar... Que é perigoso. É perigoso... Eu quero passar na F5, eu gostei, eu gostei. Faça, faça, faça. Eu não vou falar o que vai acontecer, não. Eu quero que você descubra. O vídeo ficar legal. Ah, não! Ah, não! Cadê meu barco? Volta aqui! Tá sugando! Tá sugando! Volta aqui, barco! Meu barco não volta! É delayed! Pegou! Cadê? Pegou! Mano, que bonito aqui! Essas bolhas... Essas bolhas sugam você! Cuidado, mas você vai morrer! Segura o shift que não leva dano. Rafa, vamos pegar esses blocos! Pega esses blocos! Segura o shift e pega! Segura o shift! Mas... Você não tem picadeta? Tem, tem, tem sim. Nossa, essas bolhas também dá ar pra você! Que massa! Ela dá oxigênio pra você, velho! Ah, é! Se você ficar no shift em cima dela, a parada pega ar! Aham! Que massa, velho! Muito bom! Oh, isso é legal! Tchau! 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 É, agora cê faz um bagulho, sobe mais um ou... Se dá Ah, toma aqui, toma aqui! O quê? Pega aqui. Lá no chão, escravo... Eu vou cair! Não! Por que você não caiu! Como que você não caiu, tá H Savior, so fode! Devez... Olha aqui, eu punei lá de cima pra cá! Peão do baú! Peão do baú, peão do baú! Ele tá com uma flor! Ele tá com uma flor pro villager! Vamos voltando para a vila e vamos usar o que tem agora para ver se aqueles monstros desespawnam, daí a gente vai fazendo a farm e a gente vê se algum golem da nossa vila já protege onde você morreu assim porque aqui no canto tem aqui ó aqui tem que ser vidro porque se colocar madeira aqui e o golem nascer aqui ele vai tomar ele vai morrer sufocado sim ele vai nascer tipo no meio do bloco assim né é daí como ele é grande a gente parece assim tem madeira aí também no sanitário não eu tropei tudo para você toma aqui, LG vem cá aqui ó olha para trás, olha para trás, olha para trás, aqui ó ah aí to vendo, vem cá a gente vai ter que salvar dois village que eu encontrei mano tem villager sumido? tem, tamba 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 além de ter village sumido tem village preso olha só isso aqui, onde? olha que Gil de ação ainda nada, ouviu? mentira mamãe ta chegando, calma sapudu wii wano wii mayo 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 sa nubu no na no mi mo no in naio naio um deles caiu aqui em baixo, delete dois caiu aqui em baixo isso deu faiu, faiu três caiu tá, o ultimo derrubei sei que tem, mas não tem o passe, pode quebrar essa terra por favor? achou ta vila, achou ta vila outra vila? aham uou, explora ai podia ter lã então, já que essa é outra vila que a gente vai usar achei, ai eu vou roubar a cama dessas vilas isso que eu ia falar, pega as camas, espalhoso ferreiro, rouba tudo nossa, que sorte, delete você quer passar as coordenadas pra eu ir ai contigo? as coordenadas é... pode ir mandar no chat, manda no chat delete, to sem blocos dai não, to 40 blocos, tem 20 blocos dai tem enderman aqui, vei to subindo a montanha ta perto, ta perto delete, to finalmente chegando vai ta tudo dar certo depois de tanto é uma lhama aquilo? não, uma ovelha delete, não pode ser que as coisas vai dar certo to vendo a vila, delete finalmente as coisas vai dar certo mano agora sim mano agora vai ta pra não terminar essa farm finalmente cara to muito feliz oh eu to devendo você delete, delete saudades mano vem cá, vem cá, vem cair aqui na casa que a gente vai fazer uma festa mas eu não consigo andar, eu não consigo correr meu deus amigo eu vou morrer delete, de verdade eu vou salvar você vai, 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 corre salva sua vida é mais rápido do que eu consigo eu to dando cobertura entrei, entrei tem duas camas ai? tenho, o que eu mais tenho aqui é cama tem um villager morrendo tem bicho tem bicho aqui vei me da comida, me da comida toma uma calça pra você você não pode mais tirar ela agora, você sabe né? ih hahaha até na hora ah, ué essa aqui é que você morreu some, entendeu? pega a cama aqui, vamos tentar dormir em outro canto cuidado cuidado coi 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 mentira deletinho eu fiz você morrer, desculpa você jogou um muro pra mim deletinho você ta morto e a culpa é minha não puta que pariu desculpa deletinho não meti atenção na vila antiga né, pelo menos é você consegue nem ficar cá? nossa, teste pra dormir ali vei ah, vai faltar vai faltar não tá, dá pra fazer mais um beleza hum tá bom, galera é o seguinte mano eu to aqui sem o deletinho de novo passou mais dois dias é, é o seguinte eu fiz mais um andar aqui eu matei todos só eram golem que tava nascendo aqui embaixo eu tava matando pra fazer essa bancada aqui, olha essa bancada ele faz tipo tipo é tipo um ferreiro, eu não sei bem e eu tirei os scaffolds daqui por causa que tava mano, nasceu o golem no scaffold sem brincadeira nasceu o golem no scaffold mano tava mais dificuldade eu vi um montão de tutorial na internet eu fiz de tudo pra arrumar essa farm aqui do melhor jeito possível e esse foi o resultado final que eu cheguei galera não tá nascendo muito ainda eu não sei se eu fiz algo errado mas mas eu já tô cansado de tentar então se você souber alguma coisa aí e puder falar mano eu ia ficar muito grato e depois tem que fazer mais quatro vidros, tá bom cinco, seis, sete é, oito vidros bom acho que por hoje não, por hoje não por essa semana aqui tá bom mano porque eu já fiz muita coisa opa, tem mais vidro aqui beleza bom, dependendo do vídeo do feedback que esse vídeo aqui tiver eu posso trazer mais coisas assim eu posso trazer mais séries mais projetos que só que dessa vez eu vou fazer tudo no criativo em um outro mundo antes pra testar por causa que fazer tudo aqui no loco deu ruim sei lá, não gostei tipo, eu gostei que funcionou mas não fiquei satisfeito, sabe porque deu muito problema eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui em cima quer ver tá, ó tem uns villagers pequenininhos que nasceu também isso é verdade ó, ficou assim ficou uma bancada de trabalho de cada que cada uma das esquinas usa dois céus então foi ó dois quatro seis oito dez vinte velhos mais ou menos só parte boa que cada golem que nascia dropava uns três e tipo, tinha no mínimo cinco golem aqui embaixo já morri não, morri nossa, não, não morri tinha cinco golem aqui por baixo então já ajudou muito ó, nasceu outra aqui, ó aqui nasce, mano aqui nasce muito mas lá não eu não sei o que eu tenho que fazer, galera pra nascer lá mas se vocês tiverem alguma dica porque, mano, aqui nasce muito golem e lá não nasce nada é bem difícil nascer lá então eu não sei o que tá dando errado se alguém souber, mano dá um toque, ó dois aqui, mano de uma noite pra outra, mano de uma noite depois da gravação nasceu dois aqui então se alguém tiver uma dica aí, mano é nóis, mano espero que você gostar do vídeo e é isso aí, mano eu trago você no próximo é nóis e opa e aí, villager villager ou não, golem é nóis